Oi, gente! Mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sou a Giovanna Martins e o André Quinho. Boiadeira. Boiadeira. Ana Castela, aqui no meu lado, gente. Ana Castela, agora o nosso quadro. Qual os nomes? Pra boiadeira. Gente, nesse vídeo, como já passou o Dia das Crianças e eu não dei nada pros meus baixinhos... Segundo presente? Aham. Eu quero ver. Uma pistola! É minha! A pistola é minha. Não, mas eu comprei... Mostra aqui, mostra aqui pra câmera. A gente não viu o presente e comprei isso aqui por um porquê. Vou dar tiro em você. Não, vou dar tiro em você, menina. Essas algemas tem um porquê. Você sabe qual é o conteúdo de hoje, Thiago? Sabe sim, você sabe sim. Eu vou chamar vocês por 24 horas. Não adianta falar não. Já tá dentro do roteiro. Você concorda? Sim. Vocês concordam, geral? Sim! Você concorda ou ela vem assim? Ó, um flopado apareceu. Vai flopar seu vídeo. Putz! Eu faço um pique, gente. Eu concorda. Não, já tá feito. Eu já comprei. Não, não. Eu não tenho qual modelo. Ela faz coisa de boiadeira que eu não... É hora que ela for subir no cavalo quando vai estar algemada. Você vai me dar um coice? Vai. Então eu vou dar uma pausa pro vídeo, gente. Vai abrir isso aqui e vai algemar eles agora. A partir de agora. Não! Não! Pode abrir, vai. Pode abrir, pode abrir. Pode, pode abrir. Fran, segura. Seja feliz, meu filho. Mano, se eu não vou ser feliz... É assim que se abre, ó. Fran. Eita, como é bruta. Eu tô feliz na parte da arma, mas não dá pra ficar presa com ela. Porque a vida dela é maluca, a minha não. Mas a sua vai começar a ser maluca também, ué. Força, filho, força. Meu Deus, vai cair as bolinhas, Giovanna. Força, força. Ai, caiu. Calma aí, tem que tirar as bolinhas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha lá, tá perdendo tudo. Segura, segura. Pera, pera, pera. Tá bom, não tem problema. Já tirou isso aqui, ó. Já basta. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Dói, dói, por favor. Dói muito. Nossa! Nossa! Ai! Calma, calma. Relaxa. Você vê que dói, Giovanna? Ai, não dá, não dá. Ai, dói muito. Aí, tá bom. Agora você. Não, não tá bom, Giovanna. Esse aqui. Tô preso, tô preso, tô preso. Ai, meus... Minha corrente sanguínea vai passar. Vai passar? A corrente o quê? Sanguínea. Tem como juntar dois ou um? Não! Olha, o meu nem fica apertado. Eeeeeeeeeeeeee! Começou agora o... Ah, os jardins. Agora vocês podem juntar. Não, não, não. Assim, cá, vem. Pera lá. Pra cá. Pra cá. Não, pra lá. Vem! Bora entrar então no carro Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pro shopping, tá bom? É o que? Pro shopping E vocês vão ficar assim? Assim? Eu vou comer o anjo Eu como é que? Ah, não, não, não Mas como? Eu não quero comer Vai, vai os dois Bora Pra você primeiro Não, eu primeiro Pra você Pra você Verdade, eu primeiro Espera, espera Tá machucando Tá machucando Vai É pra elas primeiras tampas, viu? Vai, vai você então, Fran Vai Vai estourar, vai estourar Vai estourar Calma, calma Eu vou pro Mac Paciência de calma Tá, tá bom Você quer ir pro Mac E você? Eu quero ir comprar roupa Não Sei Filho, você não comeu, não? Não Quero comer Tá, vamos passear agora, entendeu? Tá de boa? Tá machucando Não tá machucando Você que é fraquinho Não tá não, meu braço é grandão O senhor tá machucando, Francielle? Não Ah, quem é o fraquinho da história então, Tiago? O braço dele é mais curto, tadinho Tá, mas tá doendo, tá? Tá, então Então não vai precisar Não sei Não, não, não Não, vai dar um jeito Não pode soltar, é 24 horas Ah, ele vai prender na minha prata Vai prender na sua prata, então já viu, né? Se puxar vai reventar a prata Pronto Pronto Agora não pode puxar de jeito nenhum Tiro, e agora, meu filho? Ele vai tirar foto com o fã algemado Ele vai tirar foto com o fã algemado por isso, olha aqui Não vai tirar o gelo por nada Vai tá chato Não tá chato, vai ficar E se quebrar a minha prata? Não vai quebrar a tua prata Se quebrar a sua prata, ela compra a outra Ah, tá bom Não me ajuda, né? Me ajuda Tô te ajudando Não, para de puxar Anda direito, vocês dois Vem pra cá Vem pra cá Eita como briga Olha aí, solta a mão na base dela Vai ter que ficar entrando assim agora Se soltar o gema, ó Vai ter que ficar 48 horas Eu não consigo O próximo vai ser você Continua rindo, tá? Ah, não Vai, não Eu quero comer Eu tô me mandando sem querer ser beijado Gente, o que? Não só um menino Um menino? Ei, colega Colega Ei, colega Vai quebrar o braço da menina, colega Vamos, colega Mas o menino não tem problema Eu vim a quebrar a prata dele Coleguinha, vamos Pra ter cara? Vai, coleguinha, vai Escolha um lugar vocês, cara Vai quebrar o gema Soltar? Quê? Quanto soltar? Não Se soltar vai ter que ficar 48 horas Acontece qualquer coisa Quebrou a prata 48 horas Se quebrar a prata, você só vai comprar a outra Simples assim Tá E mais 48 horas Fran, então não puxa Vai devagar Vem Vai Estico Não, peraí, peraí, peraí Uma notícia pra vocês Que eu não esqueci de dar A gente daqui a pouco Vai parar na praça de alimentação Vocês vão ter que comer assim Algemados Como é que é isso? É Vai comer algemados Mais maravilha Ó, ó, ó Tô vendo que ela tá roubando Ela tá tirando Eu tô roubando, ó Vai ter que comer assim na praça de alimentação Algemados Ah, porque o braço dela é pequeno Deixa eu falar Tem que comer assim algemados E chega ali em casa Não tem que tomar banho Um vai ficar na porta Tô pulado de fora Ah, que bonitinho Não dá, ele tá algemado Pronto Tchau, fica pra cá Vai conseguir? Matinho, ó Tô chorando Essa é a sua foto Deixa eu pegar uma foto Pra cá Aí, Gi Não tem que tirar foto algemados É, é o jeito Aí esconderam a algema por trás dela, ó Olha lá Que beleza É pra ir lá, ó A mulher tá chamando lá Vamos lá Como é que é? Vem aqui Não se esconde, não Não se esconde, não Vem aqui Eu não soltei Soltou 48 horas E da próxima vez vai estar você, Fran e Cat Tudo junto na mesma hora Você também Você também 48 horas Ah, não, Felipe Deixa eu descansar Não tem descanso Eu avisei que era 24 horas Eu falei que não tem descanso É preciso comer Não, 48 horas agora O próximo vídeo é você, Cat e Fran O que você quer, Francieli? Tirar O que você quer? Ah Você quer tirar também? Não, não vai não Agora O que você quer? Você quer usar o banheiro, Francieli? É isso que eu escutei? Sim Ah, tá Então bora lá, Thiagão Ela quer usar o banheiro Vai Não, não, não Ela quer que aqui é masculino e feminino Ele não vai conseguir entrar E agora? Então você vai ficar apertando até o final do vídeo Vai fazer o quê? Ou Ou Três dias algemados Você que sabe Então bora Ainda bem que eu posso ir no banheiro Vambora Fazer um agora com a Cat E 24 horas algemados Eu também acho Ele é baixinho Ele é um salãozinho É, vai ter que ficar assim Eu fico então, de mãos dadas 24 horas Bora Bora, bora Começando Vai Ah, que bonitinho Ai, o Leandro vai ver isso Misericórdia Ai, eu amo Peraí, peraí Tirou de novo Não, tirei Tirou de novo Tiago Não adianta se esconder Você tirou de novo Tirou de novo É isso mesmo Tá três horas a mais agora Olha, olha aqui Ah, tá bom Tá bom Não tem problema Tirou pra conversar com o fã Ó, um pontinho Um pontinho Não tem problema Só 48 horas agora Eu coloquei Coloca Ou vai ser três dias Você que sabe Deu uma parada pros fãs Tudo bem Mas agora tem que colocar de novo Vai Agora tá bom Vai, pode ir Cadê o seu irmão, Felipe? Pegou o chapéu da Fran Transformou o cachorrinho em banhadeira Vem Aqui, ó Por que que eu só invento? Vai dizer que você não tá gostando Não, colega Não, colega Você não tá gostando, colega E eu, colega dois Você tá gostando? Não Tá assim Quero comer Então vai comer assim Grudadinho Um no outro Agora chega a hora de ir no banheiro Como é que vai fazer? Você não pode tirar o gênio Não pode tirar Ou vai ser três dias Você que sabe Ela pode limpar pra você Limpar? Limpar? Não dá Ó, ali é o banheiro É ali Eu sou lá E como que a gente faz pra ir, bobo? Você tem que pegar Pra cá Pega pra tesoura Pega pra tesoura Pega pra tesoura Pega pra tesoura É, eu já Eu nem tenho direito Pega pra tesoura Tá bom Olha aqui, olha aqui Tudo bem Eu vou deixar Mas Ó, espera Espera Você nem sabe o que tem pra falar Mas no próximo vídeo Você vai ficar com a Cat com ela Vai no banheiro Vai Tira isso daqui Tiago, me ajuda Gente, eu tô com dó Já até escureceu Tá frio Eu acho que Eles merecem que eu tire o algeme Entendeu? Vamos tirar essa algema Já foi Ou não Deixou um pouquinho mais Então, eu vou tirar Me ajuda a tirar Agora fica lá Peraí, peraí Ai, consegui Mas ainda bem amanhã Que ele vai ser preso Com a Cat com a Fran Deixa aqui nos comentários Se você quer Tchau, gente Um beijo Beijo e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau